Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três ações que pagam excelentes dividendos, bons dividendos. Essa palavra é uma palavra agradável aos meus ouvidos e pra você aí também, meu amor. Eu não tenho dúvida disso. Mas antes de eu falar, fica aí no vídeo. Tem três ações, talvez você não saiba quais são aí, qual é a última. Eu vou te pedir o seu like, meu amor. Dá o seu like porque o YouTube entende que você gosta do meu vídeo, passa pra outras pessoas. Eu fiquei aqui, no mínimo, oito horas preparando um roteiro completo pra vocês. Então, meu amorzinho, dá o seu like que você vai me ajudar muito e eu fico muito agradecida. Agora sim, vamos falar um pouquinho o que é dividendo. Tem gente que fala, mas Carol, o que é dividendo na empresa? Dividendo é uma parte que a empresa paga de lucro para os acionistas. Então, Catochi, tem a empresa A, certo? Ela ganha uma grana e ela pega e fala para os acionistas. Você quer ser meu acionista? Você quer ser meu sócio? Eu vou te dar uma parte do meu lucro aí como dividendos. Pode ser proventos, pode ser juros sobre capital próprio, dividendos. Então, é uma parte do lucro que aquela empresa ganha que vai para o seu bolso como sócio e sócia. Vamos para a nossa primeira ação que é ela, a Metal Leve. O código na bolsa é LEVE3. A Mali Metal Leve é uma empresa brasileira que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores, a combustão interna e filtros automotivos. Os principais clientes da companhia são as montadoras de automóveis e distribuidoras de autopeças e retíficas de motores. A companhia tem mais de 100 anos de mercado, volta para mim. Pessoal, essa empresa que é alemã, a sede está na Alemanha, a gestão é alemã, faz aí projetos para Volkswagen, faz projetos para Audi, para BMW. É uma empresa que não tem grandes concorrentes, porque também tem uma barreira de entrada, é caro ter uma fábrica, uma indústria como essa. E ela fabrica o quê? Pistões para motor. Peças importantes para o motor, para funcionar o motor do carro e não só do carro, também fabrica para caminhões. E tem mais um detalhe, ela também quer fazer um motor mais eficiente e também um motor que tenha redução de emissão. Então, motor eficiente, redução de emissão, muito positivo para essa empresa, que é uma empresa alemã, tem uma boa gestão, a gente sabe disso. Agora você já sabe quem é a Leve 3, Mali aí. É uma empresa que tem difícil entrada de concorrentes, por quê? É caro, Catochi. Para você entrar nessa parte industrial e fabricar pistões é caro, ou seja, é uma empresa consolidada, tá gente? Agora, o que a gente precisa saber? Dá uma olhadinha nesse gráfico que a gente vai colocar, olha a valorização de cotas que a Mali teve. Olha aí, o que a gente vê, pessoal? Ela teve uma valorização de aproximadamente 28%. Olha lá, né, nesses 5 anos, nesses últimos 5 anos que a gente colocou, ela tem uma subida ali de 28%. Volta para mim. Então, vendo aí, o que nós vemos, amor? Que ela teve uma valorização, algo positivo, para o acionista no valor da ação. Agora, nós queremos saber, eu também quero você aqui junto comigo, também quer saber o resultado. Por que o resultado, Carol? Porque é importante você saber se aquela empresa está dando lucro. Será que aquela empresa está lucrativa? Porque a gente quer mexer em quem é lucrativo. Será que está com dívida? Será que está indo esse histórico da empresa? Cuidado, os iniciantes aqui. Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, paga muito dividendo, pagou muito dividendo esse ano, vou investir. Cuidado. A gente tem que saber o histórico da empresa de dividendos e eu vou falar aqui. Mas coloca para mim, meu menino, essa notícia na tela. Metal Leve, em 2022, teve um lucro de 123 mil no primeiro tri aí, de 2022. Porque aqui, meu menino, eu ando com o menino de ouro e eu ando com você, meu amor. Faça chuva ou faça sol, eu estou aqui para te ajudar a investir. Certo, Catochinho? Estamos aqui. Se estiver na alta, na baixa, no meio, nós não vamos te desamparar. Então, olha, eu vou colocar esse print aí na tela, que são os indicadores fundamentalistas, mas eu vou te explicar um pouquinho o que eles são. Olha lá, PL de 5,42. O que é isso, Carol? Significa que você, investidor, teria aí, mais ou menos, em 5 anos, 5,42, o seu dinheiro de volta que você investiu na empresa. Se o preço da ação tiver constante e o lucro também. Porque pode variar, né, Catoch? De repente, o lucro pode crescer. PVP está em 1,72. A gente também tem a liquidez corrente, algo importante de se avaliar uma empresa. Está em 1,91. A empresa tem que ter pelo menos um nesse indicador. Por quê? Para ter dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo, dívidas de 12 meses. Então, ela tem. Está em 1,91. Margem líquida de 15,36% e a gente vê um ROE de 31,78%. O que é o ROE, Carol? É o retorno que a empresa tem com os próprios investimentos que ela faz, com os recursos que ela tem. Opa! A empresa investe só com o que ela tem e tem esse retorno, que é um retorno muito bom, tá, gente? O ROE dela está em 26,7%. Ou seja, o que é ROE? É o retorno que a empresa tem com o capital investido, não só dela, Catoche. Ela fala, olha, eu tenho para investir, mas eu também quero pegar o seu dinheiro, que você investe aqui, acionista, e vou, pum, investir na empresa. E está bom ali o ROE em 26,7%. E nos últimos 12 meses, ela pagou um dividend yield. Quando a gente fala dividend yield, significa dos últimos 12 meses, tá bom, meu amor? Olha lá, de 17,64%. Um excelente dividendo acima da nossa taxa Selic. Certo, meu menino? Certo. Pagando acima aí nos últimos 12 meses. Quero mostrar também aqui, Catochinho, mostra aqui para mim os dados do balanço da empresa, que é legal de se ver. Olha lá, a empresa tem dívida líquida negativa. Como assim, Carol? O que quer dizer isso? Que a empresa não tem dívida? A empresa está com lucro, a empresa não tem dívida. Olha lá. Tem aqui crescimento de receita de 5 anos, 9,7% cresceu a receita aí nos últimos 5 anos. Na minha opinião, na minha visão, é uma empresa para se estudar, tá, gente? Então, boa pagadora de dividendos, essa é a Leve 3, a conhecida Mali Metal Leve. E agora sim, a gente vai falar da nossa segunda empresa, que é ela, a Bradespar. Código na golsa, Brap 3. A holding Bradespar é uma empresa de investimentos constituída a partir da cisão parcial do Banco Bradesco em 2000. Desde 2017, os investimentos da empresa se concentram na Vale, empresa na qual a Bradespar tem representantes no conselho de administração, além de representantes nos diversos comitês de assessoramento. Então, volta para mim, quem investe na Bradespar era uma holding ali do Banco Bradesco. Agora, quem investe nela está, de fato, investindo na Vale, tá, gente? Os analistas, muitas vezes, preferem ir na Vale diretamente, mas a Bradespar, quem está ali investindo, também investe na Vale. Tem seus benefícios, tem o Banco Bradesco, tem boas empresas, olha lá, até anotei aqui, VCB também administra VCB, Vale, Globocop, mas também tem algumas desvantagens. Por exemplo, infelizmente, nós vimos o que aconteceu há um tempo atrás, né, com a tochinha das barragens, que caíram, né, lá na Vale. Foi muito triste, foi lamentável. Então, tem essa desvantagem. Se isso acontece novamente, a Bradespar é uma holding e ela sente também o prejuízo. Tá, gente? Aqui eu não estou falando nem prejuízo de vidas humanas, isso aí não tem nem o que questionar, mas a gente está falando aqui da questão financeira. E agora, queremos saber o quê? O resultado. Meu amor, quando você for ver resultado, não é ver o resultado de dois meses, três meses, um ano, tá? Veja bem ali o histórico. Tem que ter o histórico. Por quê? Não dá pra saber. De repente, o lucro na empresa ali, naquela época do famoso que a gente teve ali o vírus, caiu pra muitas empresas boas. Então, tem que ter um estudo completo. E é por isso que eu venho aqui falar tanto disso. Lembrando, não é recomendação de compra. Mas por quê, Carol? Por quê, meu amor? Você tem que saber o que faz sentido na sua carteira. Carol, faz sentido eu ter essa ação ou outra? Você vai definir e vai definir muito bem aqui estudando com a gente. Né, Catochinho? Vamos estudar, gente. Vamos estudar. Agora sim, resultado. Como é que veio o lucro da Bradespar? Põe aí na tela. Bradespar, Brap 4, tem queda de 45,7% no lucro no primeiro trimestre. Bradespar que registrou aí um lucro líquido de 924,1 milhões. Volta pra mim. Agora, será a Bradespar pagou um bom dividend yield nos últimos, né? Que eu falei, dividend yield nos últimos 12 meses. Falei lá na primeira ação. Mas será que é recorrente? Será que vale a pena? Vamos dar uma olhadinha. Coloca esse gráfico de dividendos pra mim, Catochinho. O que a gente vê? Veja bem. Olha lá. A gente vê que a empresa beneficia, assim, os seus acionistas, mas não é um dividendo recorrente. Olha lá, pessoal. A gente vê, né? Um crescimento. E tem um pico de dividendo ali, que é aqui no ano de 2021. Mas depois já vem com uma queda. Então, volta pra mim. Será que vale a pena? Carol, eu vou investir na Bradespar porque ela tá pagando muito dividendo. Lembra o que eu falei lá? Veja o histórico de dividendos, meu amor. Veja se faz sentido se o histórico da empresa é bom. Tá certo? Agora sim, vamos falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas juntos? Eu com você, você comigo da Bradespar. Vamos colocar aqui. Olha lá. A empresa tem um PL de 1,33. Lembra o que eu falei? PL, representando, falei, na outra ação. Quanto de anos você teria que ter pra receber o seu dinheiro de volta no bolso, caso o preço da ação e o lucro da empresa se mantenham constantes? Pode mudar o preço. A ação pode mudar o lucro. Aqui a gente vê o que? A liquidez corrente da empresa é de 17,83. Catoche. Acima de 1 tá bom. O baixa. Isso tem 17,83. Então, caixa pra pagar as dívidas de curto prazo, ali, de 12 meses, eles têm. Agora, olha lá. O PVP tá em 1,27. A gente vê aqui, ó, um dividend yield. Tá vendo aqui? Nos últimos 12 meses, de 37,1%. É uma pancada de dividendos, né, Catoche? Um foguete de dividendos. Nos últimos 12 meses. O ROI da empresa está em 95,3%. Belíssimo ROI. Tem um retorno ali, faz, é um bom retorno, tem bom retorno, com o dinheiro investido da empresa. A gente vê aqui, também, a dívida líquida negativa, ou seja, indicando que a empresa não tem dívida, Catoche. Agora, lembrando, o dividendo não é, a gente viu aí, não é. Recorrente, a gente teve um estouro de dividendo, mas não foi assim tão alto. Agora, antes de eu falar terceira empresa, eu quero que você faça o seguinte, meu amor. Vem aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo. A gente vem aqui com o maior carinho, com o maior respeito, pra que você aprenda, pra que você aí se sinta confortável em investir. Agora sim, vamos à nossa terceira empresa, que é ela, a Petrobras, código na bolsa Petri 3 e também tem Petri 4. A Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., atua na exploração, refino, transporte e comercialização de petróleo, além de pesquisas de desenvolvimento ligadas ao setor de energias. Mas o seu grande trunfo é a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Volta pra mim, sim, estamos falando do pré-sal que a gente muito fala. A Petrobras, ela faz tudo, tá gente? Ela refina, ela comercializa, olha lá. Ela faz exploração, então ela é uma gigantesca, uma gigantesca empresa. Agora, tem o dedo do Estado, né, Catochi? A gente tá vendo isso acontecer. De repente sai um presidente, entra outro, tem o governo federal, é o maior acionista, então ela é uma empresa estatal. E a gente vê durante aí, né, períodos econômicos e políticos, a gente vê que ela tem conturbações. Agora, não dá pra falar que a Petrobras é uma empresa pequena, não é, é uma empresa gigante, lucrativa, e que nesse ano, dividendos, assim, altíssimos. A empresa veio com lucro recorde, né? A gente veio de uma época que a Petrobras tava quebrada, né? Fizeram lá uma festa na Petrobras, né, Catochi? Festa lá na Petrobras, tal, tal, tal. E ela veio dessa vez, ela recuperou, teve lucro. E, olha só essa notícia, coloca na tela, por favor, meu menino de ouro. Petrobras fica no topo na lista das empresas mais lucrativas do primeiro trimestre de 2022. Foi aquilo que eu falei, volta pra mim. Os números da Petrobras, Catochi, vieram recordes. Foi um lucro absurdo. Eu sou acionista, mas quando eu vi, eu falei, opa, que belo lucro. E a gente quer que a empresa tenha lucro. E é por isso que eu falo, se você souber que ela é estatal e isso não te incomoda, tá aí no ranking das empresas mais lucrativas de 2022. Agora, veja bem se faz sentido. Aliás, Catochi, vamos fazer uma pergunta? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Você aí. Você aí, criaturinha, você investe na Petrobras? Vamos fazer essa pergunta, Catochi? Vamos, tá lá aqui embaixo. Só escrever nos comentários. O que você acha? O que você acha da Petrobras? Você investe? Você tá de olho? Comenta aqui comigo, que eu quero saber. Outra notícia, vamos dar uma olhadinha nos resultados da Petrobras. Coloca pra mim na tela, por favor, meu menino de ouro. A Petrobras obteve um lucro de R$ 44,5 bilhões, o maior registrado por uma empresa de capital aberta brasileira para o trimestre. Esse valor equivale a uma alta de 3.718%, frente 1,16 bilhão do primeiro TRI de 2021. Volta pra mim, Catochi. Deus, pai, alta de 3.718%. É uma bela valorização. Nós temos que falar aqui. É uma bela valorização. Agora, vamos falar dos indicadores? Que indicadores fundamentalistas são esses? Vamos avaliar como é que tá a empresa? Será que ela apresenta bons indicadores? Será que ela é uma empresa que tem bons fundamentos? Vamos aos indicadores da Petrobras. Olha lá, o PL tá em 2,48. Se você tem dúvida, meu amor, nós falamos lá na primeira ação e explicamos um pouquinho sobre o que é um indicador. Olha lá, a liquidez corrente de 1,53, boa liquidez. A margem líquida de 29,7%. Tem um ROE aí de 34,6%. Isso é na data de hoje, atual, tá, gente? O ROIC de 24,67%. E pagou nos últimos 12 meses. Quando a gente fala dividend yield, são os últimos 12 meses. pagou um dividendo de 40,47%. Você ouviu, menino? 40,47%? Que belíssimo dividendo, não? Pagou! Alguém deve ter visto esse dividendo cair na conta. Mas, eu quero saber, eu te perguntei e você vai responder. O que você acha da Petrobras? Carol, eu acho que vale a pena? Não vale? Eu tenho carteira? Não tenho? Comenta aqui embaixo comigo, você investe na Petrobras? Por hoje é só, meu amor. Obrigada por confiarem no meu trabalho, por estarem aqui sempre ajudando, fortalecendo o meu canal. Eu venho aqui com muito respeito e muito carinho por você. Certo, Catochinho? Certo! Um beijo de luz, eu sempre falo. Roa Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.